A Babilônia queima nos bequinas praça Cotidiana e dos gueto brasileiro Um motivo pra chorar, dois motivos pra sorrir Noi tá sem nada pra perder, mas tem muito pra conseguir Noi segue andando pra frente, noi não pode regredir Pra todas as mina finesse e pra todos cabras da frente Onde ele é a zonaenda Neste Zona Neste Pra todas as mina finesse e pra todos os cabras da frente Onde ele é a zona�� Neste Vum, fum, fum Vum, tempos, kanara, tempos, kanar Vou, 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 bom Rá Tá ligado né parça, quem atira desde tá na casa E o Azevedo chega nessa pita e no beat em brasa Porque você sabe que agora mano, eu vou mantendo logo minha postura Em vez de deixar as crianças passarem mal, eu quero ensinar realmente pra cultura Você tá entendendo, eu quero mostrar como é ser verdadeiro E fazer o freestyle na hora, e mandar o rap verdadeiro Até porque você sabe né parça, que um bagulho eu vou te dizer É porque é que eu furo freestyle, e você não vai debater Porque você é fraco, pode olhar na bolota, e cê não arruma nada É por isso que eu chego na fita, fazendo freestyle eu vou na levada Vixe, deixa eu... Falam bolão, levanta a mãozinha Uou, 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 uou Fazer três, dois, três, dois, um, demais É tiradentes, tem uma rima no peito, sabe que eu tô aqui fazendo tri É tiradentes, hoje você conhece o careca embaçado de mochi Essa que é a treta, meu camarada, deixa eu botar agora, tá pagado Eu tô só carburando informação, e nessa ideia você tem um lombrado Apagado, assustado, não me esgromba, tô na lombra É que eu tô fazendo esse freestyle assim, carburando informação e eles tão pegando onda Viu, uou, 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 uouu Fala que eu ia te responder, cê tá ligado que imói se habilita Direto do extremo pra debater Já que em vez de falar extremo, eu falei extremo Sabe, não se esqueça, eu errei, mas eu consertei Pra extremo, é o que eu vim espremer sua cabeça Viu, uou, 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 uou É, fez o remédio, vamo lá Para quem gostou desse momento, é o depredor Aplausos Aplausos 3, 2, 1 E-ROOOO Aplausos Cê tá ligado que nunca me para Vocês já sabem as ideias, o tambor tá batendo enquanto eu bato na sua cara Ei, cara, não me cara, sabe qual que a cara? Na verdade deixa eu te mostrar a situação Tá o beat funk, tá o Trap funk E eu vou te mostrando que cê vou com o teu último infrommização Já que é o Trap funk, tá ligado que agora nois vai no repeat Trap funk é Kye Black Olha eu nem sou ele mais, tô sem limite Cê tá ligado que faço umas rimas Na verdade eu que passo por cima Você nem viu eu passando na faixa E o pedaço e voou pra cima Cê tá ligado? Deixa eu mostrar agora Tô batendo de frente que inteiro Pedaço e voou pra cima Nem importa se tá para o vermelho Para o vermelho pra nós é licença Pra nós chegar e o outro é que é sem ética Se eu errar eu vou consertar Quase por cima, licença poética Cê tá ligado que agora você provou Que você não tem um incentivo Passando um farol vermelho Colocando a vida de inocente risco Que que você tá falando? Qual que é o papo que cê tá passando? É por isso que eu chego na vida Mostrando tudo que você tá mostrando Até porque você sabe que agora Eu mato esse cara logo rindo Você falou que eu tô assustado Tá na boca meu tudo, eu sou assassino Entendeu? Quero ver Que que você vai falar no seu R.A.P Eu não sei quem é o meu paisa Cê tá ligado que eu vou te bater Até porque você sabe né parça Que aqui eu vou sentado Você passa no farol vermelho Porque não liga pra vida de outras pessoas Então se você sabe né parça até agora Você não vai embalar coisa alguma Porque cê sabe que se só você pensar em você Cê não vai numa corra nenhuma Pai no que você tá ligado 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 Pai no que você tá ligado